Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Tem algumas missões aqui que eu não fiz, dá pra tirar elas mais fácil, fechadas aqui, fechou, fechou, acho que vocês perceberam que eu não gosto muito de fazer missão no jogo né, mas eu vou pegar uma hora pra matar essas missões velhas aqui. Aí, fechou, acho que eu tinha que matar os tigres ainda, não matei os tigres, tá, eu tô aqui embaixo, vamos ver se os, aqui achei, os bichos mais fortes que eles falaram estão nascendo aqui ó, nessa parte de cima, eu não sei nem se eu conheço os fracos ainda, mas vamos dar uma tentada. Agora eu tô forte ó, o peixe lento eu já matei da outra vez né. Aí, tá de boa de matar o peixe lento. Os cachorrinhos estão dando bastante dano né. É, preciso melhorar minhas armaduras cara. Vou ficar de longe controlando, se não deixar o cara me acertar. Pode ser que dê boa também. Vou tentar fazer isso agora, ficar mais de longe só na malemolência aqui ó. Eu acho que não era pra eu tá sofrendo pra matar cachorro né, então talvez eu tenha que ficar mais forte pra eu ir pra cá. Será que não é qualquer cachorro né, um cachorro é peixe lento. Mato cachorro! Ae, morreu. Ó, lasca de pedra de dragão. O remédio desconhecido parece seguro. Tô matando um cachorro ao peixe lento, cegado e arrependo de cara remédio desconhecido. Você tomaria Arthur? Jamais. É lógico que eu vou tomar remédio desconhecido. Cachorro preto? Não sei cara. Parece que tem indicação do médico. Sim, parece que é totalmente seguro. Só que... Em caso de peixe lento, é melhor consultar o médico. Vamos dar uma olhada. O médico deverá ser consultado. Remédio desconhecido. Cadê? Não tem esse tipo de farmácia não? Acho que não. Remédio, cadê o remédio? Detector. Aqui ó, duas pedras, lasca de pedra de dragão. Remédio desconhecido. Medicamento com ingredientes desconhecidos. Usado para refinação. Ah, filé. Acho que eu ia ter que tomar o remédio. Mas não vai precisar não. Vamos tentar não pegar esses bichos do começo. Ver se a gente acha os mais fortes. Se eu agonha os mais fortes também. Cheio de bichos de peixe lento. Os peixes lentos eu já tinha matado em outro gameplay, eu acho. Fantasinha em peixe lento. Eu acho que por aqui esse negócio começa a ficar feio já. Fantasma em peixe lento. Esse bicho atira de longe eu acho. Isso que é difícil. Ali ó. Espadachinho e peixe lento. Vamos ver o que vai dar nesses caras aqui. É, estou tirando o dano dele, mas não sei se é suficiente ainda. Não, não vai ser suficiente. É bom correr e se ficar soltando magia de longe. É, um eu matei, tem mais três. Só na estratégia aqui, só na malemolência. Vai, bate nele, bate no bicho. Puxa o blauzinho para afastar os caras. Esse é o nome das magias. O meu 1, para quem não mande o nome das magias do jogo, é o Toma na Cara, que é esse aqui. Toma na Cara. O meu 2 é o Xablau. Só que esse cara não toma o Xablau, acho que ele é meio grande. O Xablau era para os caras irem embora, bem longe. Só está o Toma na Cara nele. E um Xablau. Aí, tomaram o Xablau. Ah, estou tomando dano desses bichos aqui. Sai! Vamos na malemolência, meu irmão. Toma o Xablau antes. Xablau nele. Agora, você morreu, meu arqueira. Nossa, apareceu? Sai! Tem muito bicho aqui. Um de cada vez. Ganhou o livro das missões. Para que serve? Cadê? Livro das missões. Aqui. Ganhou uma missão. Diz que os vândalos gangsters. Parte 25. Vândalos brigões e 25 valentes. Isso lá é na outra cidade, na segunda cidade, né? Eu sem fazer as missões, eles aparecem mais ainda para mim. Jogar mais de longe assim. Então vocês aprenderam o nome das magias comigo agora, né? Melhor jeito. Bom, quando você estiver em grupo, você coordena com seus amigos. Olha o Xablau! Funciona bem melhor. Essa gangue aqui, quem que vai vir atrás de mim? Todos? Uma gangue de cinco aqui? Aí eu tenho que correr mesmo, né? Matei o pequeno. O grandão ali. Agora faltam os pequenininhos aqui. Nada como uma caçada na neve, em busca de novas aventuras, novas habilidades. Estão vindo em grupos maiores agora. Eu achei que era só de três, agora estão vindo de cinco caras. Você viu que o Xablau é estratégico, né galera? Soltei o Xablau, todo mundo foi para trás. Olha, esse gameplay está indo bem, cara. Não morri nenhuma vez ainda. Todo gameplay que eu faço para vocês é um outro. Parece um Arthur jogando. Aí sim. Agora eu estou ficando bom. Esses bichos me seguram agora. Tá, aí eu estou aonde no mapa? Cadê o mapa? Estou nem na curva do rio ainda, cara. E eu ainda não vou aguentar aqueles bichos. Vou ter que ficar mais forte. Para matar os bichos lá de cima. Já vim uns quatro, será? Vai. Estou enfrentando eles porque eu falei que não morri nenhuma vez no gameplay ainda. Só para matar a saudade de vocês. Ai ai. Acabou a estamina. Chablau estratégico. E aí sim. Foi umas 40 poção, mas foi. Tá, eu tenho que saber o que é essa pedra do dragão que eu estou pegando, cara. Deve ser de alguma missão que eu pulei. Mas parece importante porque não está caindo tanto. Lasca de pedra, lasca de pedra. E eu achei a pedra agora, não foi? Ou foi só a lasca mesmo? Não sei. Próximo emblema, eu vou fazer uma viagem para outro lugar. Esse aqui está muito frio. E olha que eu gosto de frio, hein? Esse cara aqui é mais forte. Morreu. 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 Esse arqueiro dá muito dano, cara. Morreu? Cara, cheguei desse lugar por hoje, porque já acabou a minha poção. Já estou com 7 só. Tomou o remédio misterioso? Não tomei, cara. Não deu para tomar. Não vai tomar? As prejuíções... Não está na... A bula não está muito clara. Eu achei melhor não tomar agora. Porque você vai tomar ele é, na verdade, um ingrediente para refinamento de arma. Toda vez que você achar um remédio misterioso, você guarda. Tá bom. Além de jogos divertidos, a gente mostra dicas interessantes para a sua vida também. Então é isso, galera. Para o nosso gameplay, eu vou para um lugar diferente, tentar ficar mais forte e para depois aguentar de boa esses bichos aqui. Eu quero matar esse cachorro aqui que nem eu faço lá na primeira fase. Solta o xablau, morre tudo. Melhor assim. Então é isso aí. Cadê? Aqui. Até o próximo gameplay. Valeu. E seguinte, não esquece de jogar comigo. Cadê a minha mão? Aqui embaixo vai ter o link na descrição. Onde você vai encontrar o link certinho para você baixar o jogo gratuitamente e já sair jogando comigo aqui. E lembrando também que estou fazendo gameplay com todos os equipamentos da Halcom. Com o meu headset da Halcom. Com o meu teclado massa pra caramba da Halcom. Aqui. E o meu mouse da Halcom. Que agora ele está vermelho pra combinar com o teclado. E com o metinho 2 também. Que é tudo vermelho. Então é isso aí galera. Valeu. Cadê? Desse lado aqui. Valeu. E até o próximo gameplay. Falou. Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição. Game Over. Tchau. 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 Tchau.